Olá Felizólogos, está no programa mais feliz desse Brasil, aliás o podcast mais feliz desse Brasil é o Felizólogos, comigo Rocinho Macedo, também com ele Fábio Flores, praticamente um assessor da família Hyper, mandando matérias exclusivas para ela e hoje mais uma, né gente depois do primeiro vídeo do nosso podcast ter passado de um milhão de visualizações com o Pedro Manso, uma entrevista sensacional com o Pedro Manso, reveladora inclusive, uma entrevista reveladora demais da conta, a gente já está fazendo entrevistas bombásticas aí, Marcão do Big Brother, teve aí para falar do Big Brother e agora a gente vai bater um papo com um cara que para mim é um dos caras que mais me dá exemplo de vida e um dos caras mais alegres que eu conheço e exemplo para todo mundo, porque o cara é fenomenal de verdade Exato, e a entrevista dele é um tributo que a gente está fazendo a um colega nosso que se foi recentemente, né? Quem? João Baffo É verdade, cara, é verdade, João Baffo era o segundo humorista século do Brasil, só perdi para Gerardo Magela, que só tinha dois, aí depois apareceu o menino da Praça Nossa, João passou a ser o terceiro, né? E João faleceu de Covid Não, eu peço a menos coisa que ele falou O Magela já está falando, vamos botar ele no ar aqui Coloca no ar Olha ele aí Gerardo Magela O ceguinho, já está ajeitando, ele está ajeitando lá, a posição O cego lá É Você está no ar, cego lá Cadê ele? Ele tirou, saiu do... Ele tocou do negócio e saiu Ele desligou Ele desistiu, você falou que ele era o terceiro humorista mais engraçado, ele desistiu de dar entrevista Trocar essa ideia com a gente É isso, entrevistar um cego digitalmente dá esses problemas, né? Porque o cara, o cara, o cara começa a mexer, foi mexer lá Vai ele aí, ó Olha, entrevistar um cego de maneira digital dá esses problemas Você foi mexer e desligou o telefone Não, não, foi o telefone que tocou E eu estou sozinho aqui, não sei onde é que eu faço E aí, meu amigo, Geraldo Magela, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui, meu irmão Eu estou aqui do lado de Fábio Flores para bater um papo com você, um papo revelador Hoje a gente vai ter coisas reveladoras sobre a vida e a carreira de Geraldo Magela, o ceguinho O programa é tão polêmico que depois da entrevista, sempre o entrevistado é mandado embora Não, a primeira pergunta é o seguinte Deixa eu fazer um elogio para ele primeiro aqui Pois não, Fábio Eu quero fazer um elogio, Magela, você está muito bonito, você está parecendo o Bruno do Bruno e Marrone Você também tem problema de visão? Alguns A primeira pergunta é o seguinte Magela, você aceitaria convidar e receber na sua casa, no final de semana, Tiririca Para passar um final de semana com você e Dinalva? O Tiririca, vem aqui Eu não estou pensando bem, depende de como é que a gente vai estar aqui Se estiver ruim, vai ser um prazer Mas você deixaria ele sozinho com o Dinalva, batendo um papo, não, né? Ah, eu confio, de olhos fechados Na Dinalva Você não vê, né, porra, tudo bem Meu irmão, como é que você está, tudo em paz? Eu estava, eu acompanhei a entrevista lá do Pedro Manso lá e Depois de muitos anos você conseguiu tirar do acedanado, né, meu Conseguiu tirar um segredo que ninguém sabia Agora, agora todo mundo está sabendo, né, Deus? Ele deve estar muito feliz com a sua entrevista Aqui, convida ele para você entrevistar esse Magela Ele vai adorar Mas era um assunto que todos nós do meio do humor sabíamos, né? E Pedro nunca tinha contado de forma pública E resolveu contar e deu essa polêmica toda A gente não imaginou que ia dar essa polêmica toda Mas deu, né, uma polêmica Eu acho que o Tiririca passou a ser o João de Deus do humor O Vitão do humor O Vitão do humor, o Vitão do humor João de Deus é muito pesado Aliás, eu, mas o Caquinho Big Dog Nós estávamos pensando, o Caquinho, quem sabe você volta a andar Eu volto a enxergar Aí esse cego, os mandos de louco, vai acabar E aí a gente tinha ouvido falar do João de Deus, né, Goiânia Aí a gente estava quase que indo para lá Depois que estourou esse negócio, o Caquinho do céu Ele ia fazer você andar e ia enxergar de outro jeito E era lá perto dele, né, cara? É em Minas, né, no João de Deus Magela, é interessante esse papo que a gente está batendo aqui Para falar de coisas que eu acho que tem muita gente que é teu fã Que gosta do teu trabalho e não sabe Como foi que começou o Geraldo Magela no humor? Porque antes você começou a produzir Você vendia bilhete de loteria, né? E aí depois você passou a produzir eventos, não é isso? É, acaba que eu sempre me mexi com comunicação, né? Porque eu vim de picolé, eu vim de geladinho Eu vim de bolinho de espinafre Eu vim de cartão de Natal Ou seja, eu sempre trabalhei com comunicação E sempre trabalhei em rádio Eu era aquele ouvinte mala que ficava ligando para o emissor Oferecendo música, participando de sorteio Mas o objetivo era ter oportunidade Mas por ser cego, eles não me davam oportunidade Eles falavam, eu sou cego, mas não sou mudo, né? Porque eu falava, pô, você quer ser cego? Você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Eu falava, eu falo, é com a boca Então, não dá para eu entender Mas eu fui bem persistente Depois do rádio, uma coisa foi puxando a outra O Ricardo Faria, que era produtor Ele falou, mais geral você faz vozes, você faz personagens Vamos fazer uma sátira, uma programação de rádio No palco, no teatro, radioatividade Ele falou, mas eu não sei escrever Eu decoro Aí ele falou, não, eu escrevo, você decora Aí as coisas foram acontecendo Eu fui tendo o meu programa de rádio Como era um programa de pagode Que eu deixava os pagodeiros aqui de Belo Horizonte As bandas divulgarem os eventos deles Aí eu pensei, bom, se eu estou divulgando o evento pessoal Por que eu mesmo não produzir? Aí eu criei o pagode do Zé do Banjo Aí eu contratava as bandas E alugava o espaço Fazia divulgação Depois passei a contratar Neguinho da Beija-Flor, Grupo Raça, Jovelina, Pérola Negra Aí as coisas foram acontecendo Foi pegando experiência de Eu produzir os shows de pagode Depois eu me tornei o Maurício Acabei eu mesmo me promovendo Eu fiquei curioso, lá no começo Que você falou que vendia picolé Como que você ficava sabendo qual era o sabor? A pessoa, eu quero um de coco Como é que dava pra saber? Não, eu chupava ele Eu chupava depois Antes de você entregar Você pegava Peraí, passava na língua e Realmente, eu pantalhão Eu dava uma chupadinha Depois dava pra ele Esse é de morango Não, mas eu enxergava um pouquinho Quando eu vendia Aliás, quando eu vendia picolé Eu ficava puto Eu ficava Ah, picolé! E o povo gritava lá De leite, de mulher Vai da sua mãe Magela, você tem uma característica Porque você fala Olhando pras coisas Então você perdeu a visão Assim com quantos anos? Ah, não sei Quando eu fui ver Eu já não tava vendo Foi muito lento Mas ele já me confessou Eu acho que com 25 anos de idade Eu acho que eu enxergava Uma micharia Mas foi muito lento A minha marca Como é que tava Se eu tava enxergando Se não tava Era o azulejo Lá do banheiro Lá de casa Eu olhava Eu via o contorno Certinho Aí o contorno Foi embaçando 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 E aí acabou Mas uma coisa Que você sempre falou Que lembrava muito Era a praia de Guarapari É um lugar que pouco Mineiro vai Eu ia em Guarapari Todo santo ano Eu pegava prancha Eu fui em Marataís Uma vez Jesus Eu acho que a maior produção De pernilongo Do Brasil Fica em Marataís É verdade É abacaxi e pernilongo Não Frequenta a academia O pernilongo Você dorme na sala E acorda na varanda Que eles caem Você tem coluna vertebral O pernilongo Ô Mangela Ainda sobre esse lance De você falar Olhando para as pessoas Porque o teu olhar Assim Eu imagino Que quem não te reconheça Pode imaginar Que você nem é cego Pelo jeito Que você anda Assim Olhando É como eu já enxerguei Então Eu tenho uma Uma experiência De localização A pessoa fala Agora Mangela Quando você Quando você conversa Com a gente Você fala olhando para mim Você quer que eu olhasse para o lado Aí eu olho para o lado Está vendo a voz Aí eu olho certinho Mas os meus olhos Eles ao contrário Que muitos cegos Inclusive quando enxergavam Eu lembro Que tinha cegos Que ficavam assim Com a cabeça para cima Parado Os olhos Uns brancos Outros muito fundos E Mas eu não Eu sempre tive os olhos Uns olhos bonitos Digamos assim Mas você tem Você sempre teve a percepção Que você inspirou Muitos cegos Não para fazer humor Porque tem poucos cegos Que fazem humor No Brasil A gente citou Um amigo nosso Que faleceu Agora há pouco Que eu te apresentei O João Bafo Você conheceu O João Bafo Faleceu de covid Há pouco tempo E foi uma pena Aqui para a gente Uma perda grande Aqui para a gente Já tem um menino Lá da Praça Nossa Tem outros Que estão surgindo O Jefinho Tem outros Que estão surgindo Mas existem muitos cegos Hoje que fazem Vídeos para a internet De alguma forma Inspirados em você Porque viram em você Que era possível Ser um artista Que era possível Sendo cego Mesmo sendo cego É possível você Realizar os seus sonhos E você Teve essa percepção Quando você Começou a fazer sucesso Magelo Ah sim E falando no Jefinho Em maio Eu devo estrear Lá o quadro Eu e o Jefinho Olho no olho Os dois cegos Do lado do Carlos Alberto Falando bobagem Mas Foi uma coisa Muito natural Quando eu Escrevi o espetáculo Ceguinho e a mãe Que é o stand-up Quase que 100% de cego As coisas foram acontecendo Porque o ceguinho É a mãe Na realidade O ceguinho O termo Era muito pesado Na época Falava ceguinho Era sinônimo De pedidor de esmola Ali na esquina Tem um ceguinho Aí o que você via Um ceguinho sentado Com o chapéu do lado Pedindo esmola Era muito forte Tem até aquele ditado Não é Magela Aquele ditado Que o pessoal fala O pior cego É aquele que não toca sanfona É E eu não toco não Sanfona não Mas aí Aconteceu E outra coisa Tem poucos cegos Que não gostam de mim Sem conhecer o meu trabalho Sem ter assistido o meu espetáculo Tem cego que não gosta Mas também Como é que você vai agradar todo mundo Mas a grande maioria Gosta do meu trabalho Já me agradeceram várias vezes Porque as pessoas na rua Que antes atravessavam o cego Puxando a bengala Pegando pelo braço E puxando Suspendendo Já estão atravessando De uma maneira correta Porque me viu na televisão Me viu no teatro Quer ver uma outra coisa Que Que vocês não sabem Como o Rocinho gosta de criar polêmica Ele gosta de furo É um homem que gosta de dar furo É o Fábio Aí você está confundindo Quem gosta de dar o furo aqui É o Fábio É o venenoso Mas é o seguinte Na novela América Que tinha o Jatobá Um personagem cego E a Bruna Marquezine também Quando ela era pequenininha Ela participou dessa novela Tinha muitos cegos Que dava assessoria A Glória Pérez E eu fiz algumas gravações No Zorra Total Com a Gata Guia Que é um personagem que eu criei Quem não tem cão Caça com gata Aí eu ficava com a Gata Guia E a Glória me chamou Para eu ser entrevistado Pelo Dudu Braga Que é filho do Roberto Carlos Que fazia as entrevistas Ele entrevistava os deficientes Visuais e físicos Do Brasil Que se destacavam E queiram ou não Eu era um que destaquei Só que eu fui lá No dia da gravação E de repente Ela chega assim Toda sem graça Ou mais Tem que ter Tem que ter a autorização Do Mário Lúcio Vaz E eles não sabiam Eu falava com o Mário Lúcio Vaz Quase que toda semana Por e-mail E a família dele Aqui em Belo Horizonte Já fui na casa dele Aí mandei o e-mail na hora Mas já está liberado Tranquilo E depois nunca mais me chamaram Aí eu fiquei sabendo Que alguns cegos Que davam assessoria Para a Glória Pérez Falou mal de mim E aí falando mal de mim Acabou que eles não me chamaram Até hoje Eu gostaria muito de saber Por que Que eles Não me colocaram Para ser entrevistado Mas é E isso é que é o seguinte O ser humano tem essa mania O povo eles tiram conclusões precipitadas Ou acreditam em outras pessoas Em vez de chegar e falar com você Mas já está acontecendo isso aqui Falaram isso aqui Não Não falam não Passa batido E acaba Mas você sabe o que Os ceguinhos falam do seu trabalho O que faz eles não gostarem Não Tem uns que falam Que eu tiro proveito Da minha deficiência Para ganhar dinheiro Eu não tiro proveito Eu conto as situações Engraçadas E isso é uma coisa positiva Porque além de ganhar dinheiro As pessoas depois que assistem O meu espetáculo Eles ficam admirados E ficam motivados E tem muitas pessoas também Que não vão me ver no teatro Por eu ser cego Várias pessoas já me confirmaram isso Já falaram Magela Quantas vezes eu deixei de participar De ver você no teatro Porque você é cego Eu achava que um cego Não ia segurar o público Durante uma hora E a gente esquece completamente Que você é cego E as pessoas até me pedem desculpas Mas isso não é culpa Das pessoas Eu até acho Bacana Que alguns falam E a quantidade Que não fala E não vai Mas é a culpa De meios de comunicação Que ao invés de mostrar A eficiência Dos deficientes físicos Prefere Porque dá mais audiência E mostrar A deficiência As coisas ruins As coisas ruins Infelizmente Infelizmente Eles gostam mais De mostrar as coisas ruins Do que as coisas boas E é o contrário Aquela Aquela trilha No fundo Aquela tristeza Aquela voz Ajude um cego E tinha cego Que se emocionou Porque nunca tinha tido A oportunidade De te ver E de repente Viu lá Você fazendo O seu show O seu espetáculo E foi lá E saiu de lá Continuando não me vendo Mas quando a gente fala Vê A gente brinca Sacaneia Mas vê De uma forma De energia Porque a energia De estar presente É muito forte Vê com coração Uma palavra linda Uma forma hipotética Magela O que que você Qual é O seu sentimento Em relação A essa cena Do humor stand-up Cada um tem Uma característica Tem uns Que jogam Muito pesado O nosso querido Matheus Ceará Por exemplo O Matheus Ceará O texto dele É tão pesado Que o Arito Olito Foi assistir o show dele E saiu na metade Que ficou envergonhado Então se o Arito Olito Saiu envergonhado Você imagina Como é que é o show dele Mas ele é muito Ele é muito carismático Tanto é que o Matheus Ceará Lota os teatros E as pessoas que vão lá Já sabem Que o texto É cabeludo E tem milhares de pessoas As pessoas que gostam Eu gosto de ouvir Uma piada com palavrão O meu show não tem Mas eu gosto E ele nota Os teatros todos E é o que eu estou dizendo Ninguém que vai No programa No teatro Ver o Matheus Ceará Ninguém pode Ó eu levei meu filho Você levou o filho O errado é o cara Porque ele sabe Que as piadas são cabeludas Então o errado É quem está reclamando O show do Matheus Ceará Todo mundo sabe Que é bem Que é bem Pesado E tem um público Monstruoso A gente já tem um corte Para colocar No nosso programa Geraldo Magela Fala que o show De Matheus Ceará É muito pesado Já é uma polêmica O Sônia Abrão Vai pegar esse corte Semana que vem Você vai fazer isso Você vai me sacanear O Matheus Ceará Ele que manda Na Praça é Nossa Hoje em dia Não sei se você sabe Se eu falo Ele vai falar Ó Carlos Aberta Já tem um servo aqui Pra que dois Ele boicota mesmo É Matheus O Magela O seguinte A galera do stand-up Te convida Pra fazer show junto? Ah sim Já participei várias vezes Comédia em pé No Rio de Janeiro Na época do Fábio Pochá O Leo Lins O Claudio Torres Lozaga Em São Paulo O Clube da Comédia Onde participava O Marcelo Adnir Aliás foi engraçado Eu estava No Clube da Comédia Lá no Renascença Na sexta-feira Estavam lá A A Como é que chama A Aquela humorista Meu Deus do céu A Calabresa A Dani Estava a Dani Calabresa O Marcelo Adnir O Fábio Rabin O Diogo Portugal O Bruno Mota Como tinha muita gente Fala Magela Só 12 minutos Pra cada um Fala Beleza Só que tem uma marcação No stand-up Quando está chegando Os 12 minutos Eles piscam a luz E eu não enxergo Aí eu fui No time meu Que é transtorno O Marcelo Adnir Que era o mestre de cerimônia E aí acontece que eu fui Falei Eu pensei Gente Já passou de 12 minutos E ninguém me falou mais nada Aí Tá Quando deu 20 Eu tomei um susto O pessoal começou a rir Falei Vocês estão rindo de que? Aí eu O Marcelo Adnir Mas já está bom né? Ué Mas Quanto minuto deu? 20 Aí eu acho que o Marcelo Adnir Por algum minuto Esqueceu que eu era cego E deve ter ficado lá Igual um dois Fazendo sinal pra mim Em vez de gritar Não Não Ele ficou dando sinal Não adiantou nada O Magela Já que você falou De Matheus Ceará Eu lembrei de uma coisa Que aconteceu comigo E com você Quando a gente foi fazer Um show Com o Matheus Lá numa casa Que ele tinha lá em Campinas E a gente estava no camarim Eu e você Pra fazer o show E aí Ele namorava com A Atriz pornô Vivi Fernandes Vivi Fernandes E aí Eu entrei primeiro No que você Aí Você disse Rocinho Você vai zoar Com esse negócio Do casamento De Matheus Com o Vivi Eu disse Claro Você lembra disso? Claro Eu entrei zoando Pra caramba O cara mais sacana Do humor Na escolinha do barulho O Rocinho Vocês não acreditam O que ele fazia comigo Não Esse cara não tem coração Ele não vai pro céu Esse aí já está Com O Rocinho Já tem um caldeirão Prontinho pra ele Quando ele chegar lá No inferno Ele Mageli Rapaz Eu quero Eu quero Eu quero Lhe guiar Mas eu não quero Ser guiado com você Não Vamos almoçar E me pegava Toda maneira Eu acho que ele pegou Uma cartilha De como não O que não se deve fazer Com o cego Só pra ele fazer Me pegou pelo braço Me puxando Rocinho Fim de uma égua Eu que tenho que Segurar no seu braço Então pegue aqui Pegue aqui Aí todo lugar que ele ia Ele tirava um fininho Tipo assim Ele passava E eu ficava Eu ficava com um galo Na cabeça E de sacanagem Não é por falta de De não saber guiar a cego Não Ele fazia de maldade Levei muitas vezes Magela do banheiro Então eu sou um dos poucos Que viu o tamanho da rola de Magela Eu conheço E como que você avalia? Eu já vi E ele De sacanagem Esse fim de uma égua Depois ele fazia Balançava Eu fazia Venha fechar aqui Eu digo Vai te lascar Não, mas você que viu Como que você avalia Rocinho É a minha boca Minha boca Não, mas eu tô falando sabor Não, eu não cheguei a beijar Não Como esse podcast aqui É liberado assim? É, pode falar a merda Que você quiser Magela Aqui é liberado Agora teve uma vez Que Tem uma história boa Na escolinha A gente foi num hotel Em São Paulo E aí ficamos Dessa vez Chegamos De forma Cada um num horário diferente Quando a gente chegava Num horário muito próximo Era legal que A gente ficava esperando Um pelo outro Pra ir na mesma van Pra Pra O hotel, né? E aí quando o Paulo Cintura Chegava Magela chegava de Belo Horizonte Eu chegava de Vitória E aí chegava o Eliezer também Vinha no mesmo voo do Paulo Quando eu Via o Paulo Aí eu gritava Paulo Cintura Você é demais Eu sou sua fã Lembra Magela? E ele ficava morrendo de vergonha Porra, porra, porra Meu irmão Para com essa porra aí Meu irmão Para com essa porra Aí a gente ficou no hotel Em andares diferentes Aí no outro dia Fomos tomar café Não, mas Vai tomar café Quando eu Abriu a porta do elevador Pra mim Tava Magela Dentro do elevador Aí eu peguei Ele Bom dia E eu não respondi Aí eu fui lá E peguei no pinto dele Bom dia, porra Fala quem é, porra E eu pegando no pinto E ele Bom dia, porra Fala quem é Aí abriu Mais uns três andares Pra baixo Abriu Entrou o Paulo Cintura E aí, Rocinho Beleza Eu sabia que era esse Filão da puta Desse Rocinho Que tava pegando no meu pinto O Rocinho O Rocinho Só não é viado De preguiça Porque Ele saia do hotel Com quem que você ficava Andando de mão dada Na rua Lá no meio Dos viados lá Pedro Manso Pedro Manso Eu e Pedro Manso Ah, aqui ó Atenção Esse vai o cortes Do Rocinho Ó, em primeira mão Quero divulgar pra vocês Quando voltar As participações De teatro Vai ter um espetáculo Que vai estrear Em São Paulo É Tiririca E Pedro Manso Vão fazer um espetáculo Juntos Eles estão escolhendo Teatro Mas tem que ser Um teatro grande Mas assim Eu falei da escolinha Magela Pra gente relembrar E ver o quanto Era gostoso A gente participar Da escolinha do Gugu Que era uma coisa Que não tinha Não tinha briga A gente não teve Não teve discussão Não teve briga Não tinha inveja Não tinha nada Mas eu sei Que na escolinha do Barulho Na inveja tinha Inveja tinha Conta aí Não Vamos começar pela inveja Vamos começar pela inveja Vai Inveja? Não, tem Eu falei assim, gente Que nós somos Nós humoristas Atores Nós somos muito falsos Quando a gente tá perto Um de outro É uma falsidade Um elogiando o outro É só o cara Virar a esquina Já começa a meter Você quer ver um Você quer ver um Que era irônico demais O Pessine O Lorival Pessine Que fazia o Patropito O Lorival Pessine Era demais O Pessine é o seguinte Tá lá o Tom dos Coros Dando o texto dele E o Pessine Do lado da gente É Ele acha que ficou Engraçado Essa piada Era assim mesmo Aquele filho de uma égua Ele não sabia nada O outro Ele tá assim Nossa Eu tô morrendo de rir Mas eu tô economizando Aqui Tô rindo por dentro Ele era irônico demais Agora outra coisa O melhor era a Geisa Arruda A Geisa Arruda Que a gente ficava zoando Ela errava o texto Várias vezes Aí eu até falei Do Pedro Mansa Aqui Vou relembrar isso Que o Salim Muxiba Ficava zoando ela E depois dela errar o texto Cinco, seis vezes E tinha que abrir a porta E a porta era do teu lado Ali né Aí quando ela entrava Você abria a porta Ela entrava Aí ela errou A sexta vez Aí ele olhou e disse Professor Gugu Acho que a gente vai ter Um desfalque na escolinha Vamos perder essa menina Para a Hollywood Lembra disso? Ela ficou brava pra caramba Não, era Era muito legal Gente O Rocinho Que fazia o Tonho dos Coros Ele que fornecia Pro Gugu As mancadas Do Paulo Cintura Só pro Gugu Sacanear o Paulo Cintura Mas se o O Gugu Fala pra O Rocinho Tem alguma coisa Pra falar do Paulo Cintura Cora Ele falou Ele tá pintando O bigode dele Que o bigode dele Tá ficando barato Aí ele O senhor Paulo Cintura Não, você não tinha sonha Você não tinha sonha Professor Não, eu fiquei sabendo Que o senhor agora Tá pintando o bigode Pô Isso é coisa Isso é coisa Não tem nos coros Igualzinho Fim de uma régua Não, e outra coisa O Olha o que Gente O Paulo Cintura Ele tem Obcecado Negóis de saúde Então No restaurante Do hotel Juntou O Rocinho O Pedro Manso E outro sacana Que é O Irã Lima Aí Gente Vamos encher o prato Do Pedro Manso Pô Bacon Pô Feijoada Tudo que tinha Mas devia ter Um quilo e meio De comida Aí tá lá O Paulo Cintura De longe Que que é isso meu irmão Que que é isso É porque eu não Eu vou por morro Eu vou por morro Eu vou por morro Aí pegou e jogou No lixo a comida E quem fez Foi o O trio O Rocinho O Irã E o Pedro Manso E agora o Pedro Manso Realmente comia Eu não sabia Quem comia mais Ele ou a Biba A Biba A Biba Depois que entrou lá Comia pra caramba Cara Eu também achava Que o O Paulo Cintura Era obcecado Por saúde Mas o Brasil Com 4 mil pessoas Morrendo por dia Ele vai fazer aglomeração No meio da rua Sem máscara Abraçando todo mundo Tirando foto Ele não tá nem aí Pra saúde não Atenção Atenção Fabiola Raip Mais uma denúncia Aqui ó O cara tá dizendo Aqui o Fábio Flores Tá dizendo Que o Paulo Cintura É um dos genocidas Do Brasil Eu não sei quanto Você tá dizendo Ele disse isso Não disse mais já Não disse mais já Eu falei que ele não cuida Da saúde dele E nem das pessoas Que estão próximas dele Então a história De que ele era um cara Da saúde Ficou lá na década de 80 E no começo Da escola É Nós gostamos demais do Cintura Só que Essa postura dele Eu acho muito equivocada Eu lamento Porque Tem casos Que tá acontecendo Que tá caindo na conta Da Covid Sem ser Tem Mas a grande maioria Mais de 90% Cada um de nós Cada um de vocês Vocês acabaram de falar De um humorista cego Que morreu de Covid Eu conheço Parentes Vizinhos Conhecidos Então Isso não é Uma gripezinha Nem coisa nenhuma Então Eu lamento Que ele tenha Tido essa Essa postura Porque ele Corre o risco E Bater Até na mesa Se acontecesse isso Com ele Que é uma pessoa Tão querida Então O que você falou Tem um certo sentido Porque Ele que sempre defende A saúde Nem que Eu acho que assim Se ele não concorda É igual O Bolsonaro Por exemplo Também E eu votei no Bolsonaro Eu torço por ele Só que Ele fala muito bem Quando ele tá calado Então assim Ele falou Muita coisa Precipitada Como o Dória Falou Muita coisa precipitada Como tantos outros Então Mas eu acho que Um presidente Ele não pode Expressar A sua A sua opinião Dessa maneira Porque Tem Uma quantidade Uma legião De pessoas Que são fanáticas Com ele Então E o Paulo Cintura É amigo pessoal Do Bolsonaro E eu acho que Tem que segurar a onda Principalmente O presidente Principalmente ele Que é o chefe da nação Eu acho que ele tinha Ficar Ficar mais na dele Falar o menos possível Porque agora Ele tá vendo Que realmente Não era uma gripezinha O nosso querido Paulo Cintura Também Eu acho que Como ele sempre Pregou Saúde que interessa O resto não tem pressa Que ele guarde pra ele O que ele pensa Mas que não faça Não faça isso Que ele tá dando Mal exemplo Eu não Misturo as coisas Ele continua sendo Um cara maravilhoso O Rocine sabe o tanto Que ele é generoso O Cintura Ele pegava Ele pegava As maritinhas De lanche Que sobrava Lá na Na escolinha E levava Para os moradores De rua E começava a chorar De emoção Ele é uma manteiga Derritida Mas com relação A esse lance Da Covid Eu acho que ele Devia se preservar Como o presidente Agora Rapidinho Só dando a minha opinião Todo mundo tem Uma parcela de culpa Os governadores E os prefeitos Receberam uma fortuna E não souberam Fazer uso O governador Do Rio Grande do Sul Ele falou Descaladamente Que usou Parte do dinheiro Para pagar A folha Que estava atrasada O que eles fizeram Em São Paulo No Brasil inteiro Os prefeitos Eles Ô gente O ir e vir É o que? Ônibus E trem Até o cego Ver que elas Tem que aumentar O número de ônibus Aumentar os números Porque o comércio Tinha que ser expandido O horário Porque o dono Do comércio Ele cumpre Tudo que Manda as regras Agora Para o cara Chegar para trabalhar Ele pega um ônibus Em São Paulo Eles fizeram Rodízio Isso é um crime Quem que é genocida Afinal de contas Eles fizeram Rodízio Se você não pode Sair com o seu carro Porque você não tem O final da placa Permitido O que você vai fazer? Você vai pegar ônibus Você vai pegar Metrô Então Muitos desses prefeitos Governadores Eles tiveram Uma parcela de culpa Muito maior Como tiveram Também As festas O Jô O Jô Para você Foi A maior importância Da tua carreira Foi o aparecimento No Jô A primeira vez? Completamente Maravilhoso O Jô Soares Eu fui lá Para divulgar A minha conta Para Iracuba Fazer cirurgia Mas eu aproveitei A oportunidade Você sabe Que eu não deixo Passar batido E falei os textos Que o Ricardo Faria Fez para eu decorar E o Jô 11h30 Naquela época Não tinha internet não Era como se fosse 50% de audiência No outro dia Todo lado que eu ia Pô, eu te vi no Jô Ontem, eu te vi no Jô Os programas de televisão Começaram a me ligar Me convidar Para O Jô Foi o meu padrinho A Hebe Minha madrinha O Jô realmente Inclusive Parece que agora No último livro dele Ele me cita No começo Dizendo assim Que o politicamente correto Falado eficiente visual Seguim Tudo que o comediante Magela fala Que não Não tem nada a ver É uma parte Que ele fala Me disseram isso Eu fiquei Mais do que orgulhoso ainda Porque O Jô Soares É uma Gente São umas surpresas Na vida da gente Eu fui ver o Roberto Carlos Lá em Brasília Foram duas vezes Que eu estive com ele Então foi um milagre Fui dar um milagre Você ver o Roberto Carlos Foi um milagre Que aconteceu Não Porque não aconteceu Eu fui ver Mas não vi Eu abracei Eu senti Aí ele falou Pô cara Eu gosto muito Do seu trabalho Você é realmente Uma pessoa muito boa Aí eu falei Pô Roberto Ele me quebrou no meio Pô O Roberto Carlos Falar que é meu fã Ele é que é ídolo De todos nós E aliás Aconteceu uma coisa Engraçada Isso está no meu livro Um cego de olho no futuro Que eu estou acabando de escrever Na segunda vez Que eu fui no camarim do Jô Do Jô Do Roberto Carlos No Mineirinho Aqui em Belo Horizonte Eu fiquei na primeira fila Aí ele joga um monte de rosas vermelhas Aí o cara que estava comigo Caiu uma rosa no colo dele Só que a mulherada ficou desesperada Pegou a rosa Despedaçou Quando eu cheguei no camarim Eu falei Roberto Nós pegamos uma rosa Mas despedaçou Não Pode deixar Que eu vou te dar Duas rosas Aí deu uma Para mim O meu amigo Aí saímos do camarim Resolvemos passar No restaurante Nós entrando no restaurante Eu segurando o braço dele Porque eu sou cego Só que cada um Segurando uma rosa vermelha Na mão Aí você imagina Quem estava no restaurante Olha Quem que ia adivinhar Que foi o Roberto Carlos Que entregou para a gente Aqueles dois Devem estar vindo do motel Aquele cego Viado Olha só duas rosas vermelhas Eu falei de novo O negócio é o seguinte Aqui a gente já começou A receber perguntas Pela internet Os fãs Que a gente anunciou Que ia entrevistar você Já mandaram perguntas E aí quem faz as perguntas É que acompanha tudo Durante o nosso papo aqui É a Monique A Moniquete Que vai aqui Fazer a pergunta A Moniquete É porque tem alguma coisa De rima É Moniquete É Tonhete Oi tudo bem É só para lembrar Que é Monique Eu digo com que tá Porque com K Não está podendo usar Monique com K Com K Com K Não dá Por favor né Com que Com que Porque com K Está queimado ultimamente É com K Vamos lá Magela Tem pergunta aí Tem pergunta Tem bastante pergunta Está chegando aqui Vou tentar segurar uma Ó o João Felipe De Caratinga Minas Gerais Magela O senhor já fumou maconha? Olha a terra Não fumei não Não fumei não Que negócio de maconha É Eu não Aliás Mas se a maconha A maconha fizesse você ver Enxergar Você fumaria Mas se por acaso Fosse verdade Se tivesse procedência Com 100% de acerto Aí sim Eu nem sabia O cheiro de maconha Eu estava no lugar Que cheiro de maconha Porque eu nem sabia Que cheiro de maconha Eles falam que a maconha Deixa o cara assim Tranquilo Legal E no Eugênio Fazer o efeito contrário Ele ficava dando volta Ele ficava dando volta no estúdio Correndo, correndo, correndo E ele em cena Ele ficava Nossa Incontrolado Mas nunca Nunca deu um tapinha Nem de leve assim? Nada Nunca não E bebida assim Tem alguma bebida De preferência? Tem Cerveja primeiro Cerveja Um vinho Agora eu estou chique O vinho é muito gostoso Uma cachaçinha boa também Beber ele gosta Beber ele gosta Cervejinha ele gosta Eu fiquei sabendo Até que tem um vinho Muito gostoso Em Vitória Que eu vou ter oportunidade De beber Quando você vier Você vai tomar aqui Esse vinho maravilhoso Aqui Cotada velha Esse vinho é português É um vinho sensacional Distribuído aqui Pela Vila de Vã E você vai adorar Pode ter certeza Não, ele pode Ele pode Como eu não sei Quando é que eu vou voltar Então ele manda Entregar uma caixa Aqui em casa Porque aí eu vou gravar Um testemunhal Esse vinho aqui Gente Tá combinado Esse é bom Isso Vou fazer um teste cego Nesse vinho Tá combinado Vai chegar uma caixa Aí na sua casa Tem mais pergunta? Tem bastante pergunta Vamos lá Olha só Esse aqui é o João Felipe de Caratinga Minas Gerais Também O pessoal de Caratinga Resolveu A terra de Agnal Essa outra pergunta Do Felipe Não tem como fazer Não, não Tem que fazer tudo Aqui é sem censura Aqui não tem censura Não, pode fazer Vamos fazer com a Priscila Não, não, não Faz a do cara Querendo Vai lá Vamos lá Vamos fazer Quando o cego faz cocô Ele sabe que já passou O papel higiênico O suficiente? Ah, não Essa pergunta eu já respondi Várias vezes Parece o seguinte Como é que o cego sabe Que o papel higiênico Está limpo Aí é muito tranquilo Eu não uso papel higiênico Eu uso ducha higiênica Porque o papel higiênico Ele não limpa Ele espalha Já usou sabugo Magelo Alguma vez? Uma vez você falou Que o Mickey Que usava e gostava Mas eu não cheguei Não, eu usei muito A melhor coisa Que tem é sabugo Ele tem três vantagens Ele limpa E ainda penteia Penteia o miserável lá dentro E faz um peeling Ele limpa, raspa e penteia Não, e tem outra coisa também Que eu posso fazer Não que aí arranha Vai, a próxima Natália Silva da Paraíba Pode ser? Pode ser Magelo Como você sabe Que uma mulher é gostosa? Uai, com o tato Se bem que tem Muita mulher genérica Corre o risco Mas o cego Ele tem a Ele tem a desvantagem De não enxergar Mas tem a vantagem do tato Que ele é mais carinhoso Ele toca mais Então Tem essas vantagens A dona Fifi, por exemplo Na escolinha Você chegou a apalpá-la? Infelizmente não Você, meu Deus do céu Inclusive Aquela A escolinha do barulho A do Gugu Estou falando da do Gugu Não, não A escolinha do barulho A primeira Fifi É que tinha a dona Fifi também Exatamente Era a primeira Fifi A Paula Melissa Foi graças a mim Que o piloto Foi aprovado pelos bispos Porque Eles falam Mas ela vai tirar Ela vai desarrumar o cabelo Quando tirar 10 Vai soltar o cabelo Depois vai tirar a blusa E depois na terceira Vai tirar a saia E eu notei Que quando ela Cada vez que eu tiro 10 Eu sinto tanto Calou Tinha o velcro Aí eu falei Ah é? Eu não enxergo? Eu vou pular Eu vou pular da cadeira aqui Vou me jogar da cadeira Não tinha nada combinado Nem com a merda Nem com o Gugu Do nada Aí eu me joguei O pessoal parou a gravação O que é isso, Magela? Uai A mulher Tira a saia Na minha frente Então eu tenho que fazer de conta Que eu estou vendo Que eu Então E isso Porque na época Rocinho Os bispos O bispo Gonçalves A igreja era mais ligada ainda Eram só Bispos que mandavam mesmo E eram muito rígidos Então eles não iam aprovar Se a cena fosse Ela tirando a saia E ficando só de calcinha Acontece que Por eu Me jogar no chão Deixou de ser Indecente Pra ser engraçado Que eles colocaram Eles tremiam a imagem E colocavam o barulho De um terremoto Aí eu falei Com a Fifi Seu emprego Foi garantido Por mim Você podia Quebrar o caio Do ceguinho Pelo menos De vez em quando Filho do amor Filho do amor Isso foi verdade mesmo Uma égua né Cara Agora A dona Fifi Da escolinha do Gugu Que era Era a nossa Vanessa Zotti Vanessa Zotti Linda Maravilhosa Eu inclusive Eu fui no Danilo Aí eu levei uma foto Pro Danilo Pro Danilo ver E o Danilo Botou a foto lá Que eu digo Danilo eu tive o melhor Emprego do mundo A mulher tirava a roupa Da minha frente Magela Quem fazia Todo o negócio Com ela Mas eu via Ela de calcinha Sutiã E eu ainda sentava Na carteira Atrás dela A minha visão Era essa Aí botei Aí o Danilo Jogou a foto no ar E aí recortaram E mandaram pra ela Ela mandou o vídeo Pra mim Cara Rocine Seu sacana Eu não sabia Que você tinha tirado Essa foto não Como é que era a foto Só a bunda dela E a carteira No buraco da carteira Assim Ah Rocine Conta pro pessoal A sacanagem Não sei quem que fazia Se era você O Pedro Manso Que levava uma dedada Quando o professor chamava É o Pedro falou aqui Aquele filho de uma égua Que era na hora Do texto Do Cândido Manso Eu tinha que tomar um susto Tinha que ter uma reação Que eu sentava na frente E aí O susto Eu ia pro lado Eu ficava do lado Olhando pra ele E era do lado Da carteira do Pedro O Pedro ficava catucando A minha bunda Aquele filho de uma égua Aí eu comecei Tá bom Quando foi na outra semana Eu comi bem muita simbola Pra peidar Na hora que ele Catucava Eu peidava Aí ele ficava puto Ele contou aqui isso Hoje Não Hoje é outra fofoca O O Zé Vasconcelos Ele Tinha vez que ele ia de carro E oferecia carona E ninguém queria Eu acho que eu dirigia Melhor do que o Vasconcelos Ele Teve uma vez Que atirou fininho Num poste Que se o poste Tivesse mais uma mão de tinta Tinha trombado O copiloto do Zé Vasconcelos Era Deus E outra coisa Os caras do Pant Que fizeram isso com você Botaram você Pra dirigir o carro Com Sabrina A Sabrina E depois O bola No No Para-choque Mas uma vez E uma vez Que o Zé Vasconcelos Chamou Seu Seu Sassilva Seu Sassilva E daí Bicho Ele soltou um pum Mas parecia Que estava saindo Uma Riley Davis O Silvio Mas fez uma Travação Que todo mundo Começou a rir E você sabe Que depois que ele morreu O Rick Regis Revelou Que a mãe do Rick Regis Revelou Que ele era filho Do Zé Vasconcelos Ah é? É Eu pensei que você sabia Você é o maior fofoqueiro Que eu conheço E não sabia dessa fofoca Não, mas é porque Eu guardo as fofocas Mais cabeludas Ele era Ele era Como se fosse Um sobrinho Do Zé Vasconcelos Mas aí Depois que o Zé morreu A mãe dele Revelou Que tinha tido um caso Com o Zé Vasconcelos E ele era filho do Zé Olha só Zé danado Mas ele que me contou isso Foi ele que me contou Temos mais perguntas Podemos? Vamos Podemos Vamos lá O Claudio do Açougue De Manhumirim Minas Gerais Por que você não gosta Do Bruno Berg E do pessoal Do stand-up de Minas? Opa Não sabia dessa não Por que eu não gosto? Muito pelo contrário Ah, o por que eu não gosto? Exatamente Não, ele está Está completamente equivocado Eu também acho Mas ela gosta dos meninos Eu tenho muitos amigos O Bruno Berg O Bruno Costoli Eles fazem Inclusive Os quatro O Tiago Carmona Que é um amor De pessoa E de humorista Tem o Glauber Cunha Então todos eles Aqui de Belo Horizonte O Glauber Cunha Foi você que me apresentou Inclusive o Glauber Cunha Foi você que me apresentou E o Bruno Mota Que começou Essa onda do stand-up Junto com o Danilo Em São Paulo Você também era muito amigo Do Bruno Sim, com certeza Então o Bruno Costoli Que faz aqui O único defeito dele É ser cruzeirense Mas no mais Eles são muito inteligentes São pessoas muito bacanas Não só como humoristas Como pessoas também Eles já participaram Do meu projeto Comédia de Boteco Inúmeras vezes Já que você falou Em futebol De cruzeirense Você se diz América Mineiro Então você está feliz Agora com o time Do Lisca Doido Na primeira divisão O América É uma montanha russa Um ioiô Vai para a primeira Depois volta para a segunda Vai para a primeira Vai para a segunda Então E ser americano Você fala que é muito Muito bom Porque o cruzeiro Perde e você gosta Dos cruzeirenses O Atlético perde Você gosta dos Atlético Se o América perde Eu estou mais do que acostumado Mas agora Eu ainda vou entrevistar O Lisca Rapaz Que ele é muito divertido Ele é figura demais Mais uma? Tem mais uma pergunta Agora até que depois Que eu li essa daqui Até eu queria saber Fiquei curiosa O Juninho das Baterias De Niterói Rio de Janeiro Magela O ceguinho dos três malandros Conta suas piadas No Praça é Nossa Você é um roteirista do SBT Ou eles são cara de pau mesmo? Nenhuma coisa Nem outra Está dizendo que o Jefinho Copia suas piadas Nenhuma coisa Nem outra O Jefinho É cego Eu também sou cego As coisas que acontecem com ele Acontecem comigo Então esses Não são textos meus São situações que acontecem Com todos os cegos No Brasil Então Com certeza Algumas coisas Que eu falo Já devem ter acontecido com ele E como ele é mais jovem Do que eu O pessoal pensa que Às vezes ele está imitando Não, não é que ele está imitando Não, é porque acontece mesmo Com a gente Magela Voltando ao lance Da caneca Do jogo Que eu estou vendo aí atrás Eu fiquei sabendo Que você chegou A perder um emprego Porque você foi dar uma entrevista Para o Jô Soares É verdade isso mesmo? O que acontece foi o seguinte O que você me falou? Ok Ok Veja Vou contar duas coisas Para vocês Eu fazia um quadro Até cego ver Que eu bolei Que foi realmente Muito bem bolado Porque a gente pegava A reclamação Das pessoas E íamos lá Com o carro Só que eu não ia fazer Graça com Com a desgraça das pessoas Com o problema Esgoto ao céu aberto Problema lá Imposto de saúde Matos Lixo nas ruas Então Como as pessoas Esquecem que eu sou cego É Dá muita mancada Falei Magela Olha o estado Que está essa rua Aí eu fingi Que que é isso Eu não estou acreditando Aí a gente colocava A coisa está feia A coisa está preta Sempre isso Teve uma 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 reportagem Uma clatera gigantesca Muito fundo O buraco E eu perguntei Cabe Será que cabe Uma mesa E quatro cadeiras Lá embaixo Para que Magela Mas será que cabe E um E um baralho Aí Falei Cabe Nós conseguimos O baralho E os caras Me desceram Foram lá no fundo Do buraco Eu e mais três Aí eu fiquei assim O prefeito Vai tapar esse buraco Os caras Trunco Vale ser Vai ser tapado Mais rápido Então assim É um negócio Muito doido Que acontece Porque Eles falavam Magela Hoje vamos A reclamação É isso E aí Não é isso Ou seja Eu me virava Nos trinta Para fazer graça E conseguia Só que Estava ficando Muito igual Porque O que é que um cara De Porto Alegre Vai se interessar Em uma reportagem De um buraco Em Diadema Em São Paulo Aí eu dei a ideia De fazer tipo Como se fosse um stand-up De que é que você tem mais medo Aí chama a atenção Do Brasil inteiro Porque cada um Tem um medo diferente De dormir no cemitério Tem medo de De sair de noite Tem medo de barata Só que O diretor Não me permitiu Ele falou Que não Então Coincidiu De eu ter recebido Uma proposta E eu passei Para o pessoal Da Record Eles não Conseguiram Cobrir a proposta E eu saí Mas Teve um lado positivo Porque Se eu estivesse Na Record No último ano Que o Jô Soares Estava na TV Globo E eu estava Doido querendo Ir para o programa do Jô Aí ele falou Mas Jair Se você estivesse Na Band Na SBT Em qualquer lugar Mas na Record Há uma rivalidade Entre as emissoras Então Eu dei a proposta E eu fiquei De coração Eu falo para vocês Eu estava torcendo Para acontecer o que aconteceu Eu tinha um salário Razoável Ganhava 10 mil por mês Mas eu estava torcendo Para eles não cobrirem E acabou Que depois Não efetivou A minha contratação No lugar Mas Eu tive Prazer O presente O privilégio De ter sido entrevistado Pela 11ª vez No último ano Do programa do Jô Na Rede Globo Que eu quis fazer O que eu fiz Eu aplaudi ele De pé Em nome De todos aqueles Que passaram Pelo programa dele E no final Eu tenho isso gravado Ele falando de mim Ele falou assim Imagina você Se não fosse Se você enxergasse Você seria humorista Porque está Ele falou umas palavras Tão bonitas Que eu nem lembro direito Só que eu fiquei Muito emocionado Agora A TV Record De Minas Gerais Me boicotou E até hoje O diretor lá É de palavra Porque ele falou Que eu nunca mais Iria pisar Na Record Aqui de Minas E até hoje E até hoje Isso não aconteceu E por coincidência A Record de São Paulo Também não me chamou mais É porque eu estava Em cartaz No Teatro Alterosa Que pertence A retransmissora Do SBT Só que era o teatro Não era a emissora E aí As pessoas na internet Falaram assim Imagina Você está indo em tudo Quanto tem emissora De televisão Para falar do seu espetáculo E não está indo Na que você trabalhou Humano e tanto Lá em São Paulo O pessoal que gosta Tanto de você lá Aí eu Eu mandei um e-mail Para o pessoal Do jornalismo Para participar De algum dos programas Para falar Do meu espetáculo Aí eles disseram Magela Não tem pauta A pauta está coberta Foi numa sexta-feira Eu lembro até hoje Até sexta-feira que vem A pauta já está coberta Aí eu falei Gente, olha Eu respeito De vocês não Quererem me chamar Me dessa oportunidade Agora Vocês estão subestimando A minha inteligência Não existe pauta Para jornalismo Assim O jornalismo vive do momento Aconteceu um desabamento Vai uma equipe lá E entra no ar E tudo mais Não é um programa De entretenimento Que você realmente Tem uma Você convida um Convida outra Aquela coisa toda Então Aí eu mandei esse e-mail Falando com a educação E aí o diretor Na época de jornalismo Mandou um recado Fala para o Magela Que as portas da Record Estão fechadas E por coincidência Desse dia para cá Nunca mais me chamaram Para participar Nenhum programa Da TV Record E eu lamento Sabe por quê? Porque quando eu estive No programa do Raul Gil Tirando o chapéu Na época da Escolinha Do Barulho Deu uma audiência Muito grande E eu fiquei sabendo O próprio Raul Gil Falou Uai Magela O presidente O Edir Macedo O Bispo Macedo Ele gosta demais Do seu humor Ele sempre está elogiando Fala que ri demais Da Escolinha E tudo mais Tanto que Eles me chamaram Na semana seguinte O diretor da Record Na época Pediu para eu Bolar um programa De humor Para fazer na Record Nacional Naquela época Só que Coincidentemente Eu já tinha recebido Um convite Para participar Da Escolinha Do Barulho E aí eu senti Que eu não estava Preparado No momento Para aceitar Uma responsabilidade Tão grande De produzir um programa Mas como seria Como seria você Edir Macedo Convidando você Por favor Edir Macedo Convida Magela Para O amigo Minha amiga Estou sabendo agora Esse fato Não estava sabendo Porque se eu soubesse Eu não deixaria Eu gosto muito de você Aném Aném O que o estudante Faz em janeiro Enem Enem Magela Vamos fazer um teste Aqui para você Agora Um teste Muito especial Mas que é só Para terminar Aqui Só para concluir Eu espero Um dia Que o Bispo Macedo Saiba Que com certeza Ele não está Sabendo disso Que ele saiba Que eu fui Absolutamente Injustiçado Pela TV Minas Pela TV Record Minas Não tinha motivo Eu não merecia isso Pelo tanto que eu gosto Da emissora Tanto na escolinha do barulho Na escolinha do Gugu Eu tenho amigos lá Os diretores E tudo mais Então Por eu ter Só falado Que eu fiquei triste Por não ter Sido chamado Para ser entrevistado E falar Do meu Teatro Que eu estava Em Cartaz Em Belo Horizonte Eles simplesmente Falaram Você não pisa mais Na Record E isso já tem Mais de 5 anos Ou 6 anos E eu lamento demais Que eu gosto muito Do pessoal da Record Mas me fizeram Essa maldade Maldade mesmo Para deixar o O clima aqui Eu vou fazer um teste Com você Que existe muito Da sua concentração Muita concentração Uma coisa que me veio A cabeça aqui Antes de você fazer o teste Só um Já que está ligado Esse assunto aí Magelo Vamos fazer o seguinte Eu também saí Da TV Record Do Espírito Santo A gente podia fazer o seguinte Eu vou ligar aqui Para o diretor Da TV Do meu telefone E você vai falar daí Como se você fosse O Edir Macedo Não, eu não tenho coragem Eu vou dizer Que eu estou em São Paulo E vou dizer assim Olha, eu estou aqui E o bispo Edir Macedo Estou aqui do lado dele E ele está dizendo Que você tem que me recontratar Aí você Não, eu não tenho coragem Eu não tenho essa cara de pau Que você tem A situação já está bonita Já está com 15 anos de gancho Mas aí sou eu Que não vou ser contratado Não é você Não, não Sou eu que não vou ser contratado Não, eu não quero fazer isso Até porque Não é só perder o emprego Você vai para o inferno também É o negócio Então vai Faz aí Magela Concentração 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 O que eu vou pedir para você Eu vou tomar Estou concentrado Você Com o seu poder de imaginação Eu quero que você descreva Como é fisicamente A Monique Vamos colocar um close Levando Para as pessoas pegarem E você vai ouvir a voz Também Também Você vai ouvir a voz E vai descrever Como que você imagina Que ela seja Espera aí Fala com ele Vai conversa aí O microfone dela está desligado Agora sim O câmera está me sabotando Que ele ficou com um pouquinho De inveja agora Faz uma declaração Magela Sexy Vamos lá Magela, tudo bem com você? Tudo bem, querida Eu gostaria muito Que você estivesse aqui Ao vivo Aqui, ó Frente Frente a frente comigo Porque eu tenho um personagem Aqui no programa Que obviamente Você já esteve presente Em algum programa Mas eu queria fazer A sua homenagem A esse personagem Que já não está mais entre nós Que é encarnar A Hebe Camargo Você sabe por quê? Um garfinha Você sabe? Você sabe aquele selinho Aquele Sabe aquele selinho fantástico? Eu queria dar um selinho em você Mas já Eu tinha um selinho Mas era profissional Ah, sim O selo da Hebe Camargo Exatamente E eu engraçado Você já ganhou Várias vezes Não, eu tive várias vezes E não ganhei o selinho Tá vendo? Eu não ia negar um selinho Pra você, Magela Ah, então você é uma gracinha Magela, agora você ouviu a voz dela Descreva ela pra gente Como que você a imagina Ah, mas pela voz não tem jeito não Eu tenho a... Ah, Magela, não acredito Exercício de imaginação Eu acho que ela tem... Deve ter mais de 1,65m de altura 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 Tá vendo? Cabelo comprido Sim, muito Não, tá de sacanagem Alguém avisou pra ele antes Castanho Não, não Acertou, acertou Castanho Aquilo é castanho escuro Preto, mas tudo bem Vai Ah, preto Você não enxerga não? Você vai dar o tônico Não, mas já tá bom Já acertei 3 Não, não Mas assim Não, que isso Peito mole, peito duro O que você acha? E aí? O que? Se eu falar que é mole É em delicadeza Mas eu tô sentindo Que pela voz Ele tá sentindo que é mole Não Porque ele sentiu Uma vontadezinha De falar que é mole Fábio Vem dizer pra ele Se é ou não é Como diria o Silvio Sando duro Não, mas deixa eu fazer Uma pergunta pra você aqui Que eu acho que não Fizeram ali pra Munique Eu tenho essa curiosidade Você já pegou Alguma vez Quando você tava solteiro Você saiu com alguma mulher Que na hora você teve Uma surpresa Não era o que você Esperava ali Naquele momento Não era Não era O chibiu da mulher Era outra coisa Era o Zé Sem Osso Você pegou assim Pegou na Epa, não Eu não gosto disso não O Kingerovo Teve uma surpresinha? Sim Não Fala a verdade Ronaldo Fernando Se enganou com 3 Pois é Mas no meu caso Não Porque eu sou muito arista Com relação a isso Mas eu falo Eu fiz um texto Falando que Eu tava assim Eu tava no pagode E conheci Uma tremenda Dua Morena Eu sei por causa Da temperatura Aí Aí eu falei assim Com ela A temperatura da Morena É diferente Da temperatura da Branca? É mais quente Eu falei assim com ela A gente tá numa boa aqui A gente podia ir pra um lugar Mais aconchegante O que você acha? Ela falou assim Me leva pro motel Falei Nossa que mulher difícil gente Que dificuldade Aí pela essa dificuldade Aí nós pegamos o Uber E fomos pro motel Desse caprichado De 5 estrelas Tem Que tem Poxa Tem banheira de intromassagem Tem Borracharia Rodoviária Agência do Bradesco Completo Aí eu falei assim Cego tinha que ter pelo menos 50% de desconto em motel Que eu vou precisar de espelho no teto Televisão Mas aí beleza Aí começamos a brincar Que negócio todo Papo vai papo vem Brincado aqui Eu comecei Ah esse aqui você tem Eu também tenho Ah esse aqui Aí eu tomei um susto Esse aqui você também tem Dá dois do meu Cara muito bom Eu falei assim Mas já que eu tava lá mesmo Não ia perder o prejuízo Não ia ficar no prejuízo O negócio é pôr pra dentro Vamos lá então O Aé Fábio Aí ó Cortes do programa Aqui ó O Fábio Bota aí ó Bota aí meu filho Bota de novo aí Vamos escutar O que que o Fábio falou Agora faz a tua pergunta aí São as perguntas finais Do nosso programa que a gente bota pra lascar aqui né Aí o Fábio quer fazer uma também vai Eu quero fazer uma pergunta Que é uma curiosidade na verdade É O Emílio Ele tem uma Uma simpatia muito grande Pela sua pessoa Um carinho muito grande É notável Eu só vejo ele ter carinho Nesse nível Por você E pelo Matheus Ceará São dois caras Que ele tem Uma admiração assim Muito fraternal É Nunca rolou um convite Pra trabalhar ali não Não E o Emílio tem uma atração Pra gente doida Você sabe A usina O anão Tinha o O O Charles Henrique E é o Charles Henrique Você nasceu No dia do seu aniversário Então Confuso sobrinho E o Emílio é tão maravilhoso Cara Que eu Ele também tem destaque No meu livro Porque foi o primeiro Programa de rádio A nível nacional Peraí Só uma pergunta Só uma pergunta Eu tô nesse livro também Não né É claro que tá Ué Os fatos negativos Você faz parte dele As maldades De Tonho dos Coros Tem uma página Dedicada a você Mas o Emílio O Emílio é o Chico Anísio Do rádio Cara Ele Ele sabe conduzir Você vê que o programa Mudou da água pro vinho E manteve Tem até Tem mais audiência agora Com os caras em mídia E tá levando Pra política Mas ele sabe conduzir Quando o programa Não tá Muito bem Ele nota E já fala Já cria uma polêmica E levanta Ele é muito bacana Muito Um excelente profissional De rádio Ele é muito bom mesmo É verdade Você tem toda a razão Em relação a isso Ele é um cara Agora é mal humorado Pra caramba Você chega lá Pra levantar o humor dele É como o Fábio falou Você tem essa facilidade Não, mas isso é o seguinte O Emílio Ele é de lua E tem muita gente Que é assim, né Tem dia que ele tá Com a voz Atrás do toco Eu que já conheço Ele há muito tempo Eu sei esse dia que ele tá Que ele tá assim Meio que com esse topinho curto Mas a maioria Ele 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 fica legal Ele Ele brinca Essa coisa toda Mas tem dia Que ele tá meio Meio Com a voz atrás do toco Mas essa coisa de mal humorado Pra você é fácil Quem conviveu com Homero Salles Pode conviver com qualquer pessoa Mal humorada Bota aí Que agora eu vou contar Uma coisa Uma polêmica Homero Salles Pra quem não sabe, gente Foi diretor do Gugu Sócio do Gugu Muito tempo E foi nosso chefe Durante três anos Na escolinha do Gugu Onde Magela É muito amigo do Homero Eu também Mas o Homero Magela botou O apelido do Homero De cavalo Magela chamava ele De cavalo Logo pra começar Será que o cara é grosso? O que aconteceu Foi o seguinte Eu tô escrevendo o livro Que tá no Instagram Inclusive Algumas partes Que eu mesmo Tô digitando Através de um programa de voz No meu computador E tá no Instagram Magela Eu tô no Clubhouse Que é uma plataforma nova Que chegou Que é um podcast Só que é ao vivo Tem uma sala Que fica 100 pessoas 150 pessoas E teve um dia Que eu virar O Homero Salles Tá na sala Aí eu falei Eu vou entrar nessa sala E vou falar Que a primeira oportunidade Na escolinha do barulho Quem me chamou Foi o Homero Eu ia fazer isso Aí Eu entrei Niki eu entrei Ele tava falando E já tava se despedindo E ele fez uma brincadeira Só que na sala Ninguém conhece o Homero O Gê dele Ele falou sério Ele falou assim Olha eu tô Eu vou sair agora da sala Porque acabou de entrar Uma pessoa Que eu não gosto Eu acho inclusive Que as pessoas aqui Que comandam essa sala Não deveriam aceitar Pessoas assim Do naipe dele Muito obrigado E desligou Só que tava na hora Da sala fechar As pessoas ficaram Desconcertadas Me cumprimentaram Com toda a educação E acabou Aí Imediatamente Depois de um ano Ele mandou um whatsapp Pra mim Olha eu ia falar Eu ia brincar lá Mas a sala acabou E como é que você tá Como é que tá O negócio da doença Eu falei assim Muito obrigado Pelo carinho Aí depois ele mandou Outro áudio Que eu não ouvi Até hoje Então assim Ele tinha que chegar E pedir desculpa Porque o Homero Eu gosto dele Mas ele não me chamou Pra trabalhar Na escolinha do barulho Teve uma outra vez Inclusive Que eles iam fazer Uma reunião Em São Paulo Pra escolinha E eu não podia Porque tinha um show Marcado Aí ele falou Não mas dá tempo Porque é só pegar No aeroporto Não Tá sendo adiado Muitos voos Eu não posso Ele mandou Um e-mail pra mim Dizendo que ia repensar De me chamar Pra escolinha E tudo mais Aí eu mandei Outro e-mail Eu que vou dizer Pra você Eu que vou repensar Se eu aceito Porque você não Tá me chamando Pra escolinha Porque eu sou O ceguinho Tadinho Não É porque eu Faço parte Da escolinha Sou destaque Sou muito bom Profissional Então por isso E aí Inexplicavelmente Surpreendentemente Ele mandou Outro e-mail Pedindo desculpa Que o Rocinho Sabe Que o Homero Pra pedir desculpa Meu amigo É difícil É um negócio Inacreditável Então Eu Sou grato A ele Por ter me convidado Pra ir Pra escolinha Mas sei Que ele me chamou É porque Realmente Eu sou talentoso E confesso A vocês Que esse dia Mesmo sabendo Que ele brincou Mesmo conhecendo Ele Que ele tem a mania Infelizmente O Homero tem a mania De muitos De fazer o humor Pra baixo Depreciando Jogando pra baixo É brincadeira Mas não é Uma coisa agradável De você Toda vez que ele Fala alguma coisa Me desmerecendo Eu jogo O contrário Eu trato com a educação Eu acho que é assim Que tem que ser E aí Foi semana passada Que aconteceu No Clubhouse E ao que parece Ele não chegou E falou com o pessoal Da sala Olha gente Eu estava brincando Eu gosto do Magela Ele trabalhou comigo Essa coisa toda E eu realmente Eu fiquei decepcionado Mesmo sabendo Desse jeitão dele Cara, muito bacana Magela Eu assim Queria A gente está chegando No final Foi bacana não E eu queria dizer Uma coisa assim Importante Eu tive a honra De trabalhar com você E de virar teu amigo E assim Esse depoimento É muito importante Pra que as pessoas saibam O quanto Você inspira as pessoas Estou falando isso Agora Sem sacanagem A gente brinca muito Eu sacaneio Você me sacaneia também Mas De verdade Você é um cara Que inspira muito Porque você Cara, é um exemplo Apesar da tua deficiência Você É autossuficiente Você é um cara Antenado Você acabou de dizer Que você está no Clubhouse Tem gente que nem sabe O que é o Clubhouse ainda Enxerga E é Jovem E tal E não sabe ainda O que é o Clubhouse E você já está lá Pra mostrar o quanto Você é um cara antenado Você passou muito tempo Viajando Pra gravar na escolinha Você ia sozinho De avião Você não ia com nenhum acompanhante Pra economizar Porque a escolinha Não queria pagar Outra passagem Você poderia exigir isso Mas você ficou na tua Então Eu posso dar esse depoimento Quantas vezes for preciso Do quanto eu te admiro Cara Como amigo Como profissional E como pessoa Você É um exemplo Você acabou de falar Do Paulo Cintura Que é um cara Que a gente também admira Que eu gosto demais Eu amo o Paulo Assim como eu amo você E realmente O Paulo está dando uma rata Porque está fazendo coisas Que não devia fazer Falando merda Que não devia falar Mas você É um cara muito coerente Em todos os sentidos Então muito obrigado Mais uma vez Por esse papo maravilhoso E queria com esse depoimento Te dizer o quanto eu te amo Cara Do coração Te amo demais Eu quero convidar as pessoas Pra dar uma ida no Instagram E ver os pedacinhos do meu livro Que é impressionante Como que a gente se surpreende A gente não sabe O potencial que a gente tem Não tem fim No início da pandemia Começaram a ser cancelados shows Aí eu falei Puxa vida Como é que vai ser Aqui agora Mas a gente ira A gente ira A lente de pedra E aí eu fiz três lives Três diferentes Uma das outras Eu produzi três shows Diferentes um do outro Durante a live Eu quis Realizar o grande sonho Da minha vida Que é Ser o primeiro cego Apresentador De um programa de humor No Brasil Um programa muito bom Muito divertido Está dez programas prontos O difícil É conseguir vender A primeira conta Para colocar no ar Mas assinei o contrato Com o SBT de Santa Catarina Eu tenho certeza Que pode demorar Mas eu vou conseguir E também agora Terminando O meu livro Um cego de olho no futuro Que nem eu imaginava Que eu ia conseguir Lembrar de tanta coisa Que vai ser Ó Os primeiros 20% Desse livro As pessoas vão ver O sofrimento A dificuldade Em ser de uma família De oito irmãos Sendo cinco cegos E a minha mãe Uma heroína Minha mãe Foi uma santa Porque além de ter Oito irmãos Sendo cinco Deficientes visuais Tinha um marido Que era alcoólatra Aquela coisa toda Deu muito problema Muito trabalho Eu conto isso No livro Era muito trabalhador Muito trabalhador Ele era meio brocutor Não dava carinho Era trabalhador Mas assim Era muito festeiro Ele ia pra festa Mas naquela época O machismo Era muito exagerado Até aí tudo bem Só que Como ele tinha A mamãe Pra cuidar De oito irmãos Mas tinha cinco Deficientes visuais Eu acho que Ele foi meio exagerado Em ir pra festa Não chamá-la Pelo contrário Ela ficava em casa Fazendo o remendo Nas calças Na festa junina Pra ele ir E ela ficava em casa Mas mamãe Foi realmente Uma heroína Então tem muita história Que as pessoas Vão se emocionar Mas de 20% Depois que eu tive A oportunidade Em rádio Aí eu me tornei Humorista Palestrante E estou passando Essa coisa É fazer tirar Leite de pedra Você ter a consciência De que você tem Capacidade E que ela não tem limite Porque eu imaginei Que eu ia Ter um programa De televisão Ah, vou fazer um livro E agora não sei Acho que daqui a pouco Eu crio mais coisas Porque realmente A mente não tem fim E o talento também não São esses sofrimentos Todos Que fizeram com que Eu hoje Eu falo assim Puxa vida Valeu a pena A minha perseverança Valeu a pena O meu otimismo Valeu a pena Eu ter Tentado Não desistir De maneira alguma Cara, que bom Essa é a finalidade Do nosso programa Mostrar para as pessoas Que é possível Ser feliz E ser feliz logo Não pode deixar Para ser feliz amanhã Tem que ser feliz hoje Por isso que o nome Do programa É Felizólogos E Magela É mais um Felizólogos Que a gente bateu papo aqui Muito obrigado, meu irmão Muito grato Muito grato É auditório Muito obrigado a vocês Até a próxima semana Ficou parecido com o Dudu Camargo O Dudu Camargo É mistura de Silvio Santos Com o Luiz Bat E o Ratinho falou Que só o Silvio Santos Gosta dele O Ratinho falou Deu polêmica Magela, obrigado, meu irmão Um beijo aí Um beijo da Dinalva aí Um beijo para você Fica com Deus, tá? Valeu, Magela Tudo bom para você, cara Você é um cara De olho no futuro Uma hora e meia De entrevista Vai passar 20 minutos Nada, aqui passa na íntegra Você de casa Você que está assistindo a gente Magela, pode deixar Que a gente coloca tudo Ai, que piadinha besta, né? Você que está assistindo a gente Pelo YouTube Por favor, se inscreva No nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe o seu comentário Que é muito importante Para que a gente possa crescer Cada vez mais aqui no YouTube E vai o meu também Magela Seguinho Exatamente O seu Instagram Magela é Magela Seguinho Magela Seguinho Segue Magela no Instagram Se inscreve no canal Do YouTube Do Magela Se você estiver assistindo Pelo Facebook Também se inscreve Na nossa página Participa junto Com a gente Na nossa página Nossa fã Pêjo YouTube Se estiver ouvindo Por qualquer uma Plataforma de áudio Também se inscreve No podcast Felizólogos Beleza? Maravilha Se não estiver ouvindo Vai a merda Se não estiver ouvindo Vai pra puta Que pariu E tá tudo resolvido Porque aqui É pra gente ser feliz É pra gente entrevistar Pessoas felizes Que são felizes Na sua profissão Como Magela É na dele O Fábio na dele Eu na minha E você na sua Aí em casa Que tá assistindo a gente Beleza Fábio? E a Moniquete Moniquete Magela falou Que a bunda é mole É o peito Magela Quero saber Quando acabar Essa história toda Tiver todo mundo vacinado Se você vai vir aqui Me dar um selinho Da Hebe Camargo Já que você não ganhou Eu tô aqui esperando Exatamente Irei Não irei Irei E uma buzinada Um beijo Até mais Valeu demais Magela Obrigado irmão Bom demais né Semana que vem tem mais Então fica ligado Sempre aqui no nosso canal Felizólogos Valeu Fábio Valeu Valeu Moniquete Beijo Valeu demais Foi mais um Felizólogos Pra você